Nas imagens que você acompanha aqui na tela da nossa NPTV, são de assustar, parece até que poderia ter terminado inclusive em uma tragédia. Mas eu trago pra você agora informações de uma queda de um motociclista que aconteceu ali na PR-092. O jovem ficou ferido e foi encaminhado até o pronto-socorro. Maiores informações a partir de agora. Na tela pra você, as imagens e as informações comigo aqui, Tanilo Araújo. Venceslau Braz. A madrugada do último dia 17 de julho, por volta da meia-noite, um acidente envolvendo um motociclista de 30 anos aconteceu ali na rodovia PR-092. Especificamente ali no trecho entre Venceslau Braz e Siqueira Campos. O acidente foi atendido pela polícia rodoviária estadual, de acordo com informações coletadas lá no momento do acidente. A vítima estava trafegando no sentido crescente da rodovia quando sofreu ali uma queda de sua moto, uma Honda CG 160 Fan com placas de Venceslau Braz. O local do acidente no KM 253 mais 800 metros é caracterizado por ser uma pista simples em nível num trevo em linha reta. O motociclista acabou na margem direita de saída do trevo, considerando aí o sentido de tráfego do condutor. O motociclista foi imediatamente encaminhado para o pronto-socorro de Venceslau Braz com ferimentos. A sinalização horizontal no local do acidente é representada por uma linha de fluxo oposto, enquanto a sinalização vertical não estava presente. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Vai para você mais uma notícia aqui na tela da nossa NPTV. A busca constante por notícias e informações só acontece porque essas empresas acreditam no trabalho da NPTV. Utilize a NPTV para mostrar os seus produtos e também seus serviços. Faça da NPTV mais uma vitrine de exibição do que você tem a oferecer para o seu potencial cliente.